Um dos problemas que a gente vê no dia a dia, principalmente a gente que está lá na base da pirâmide ali, onde o pessoal está trabalhando, a gente vê acidentes de trabalho, vê semanas de prevenção, vê uma série de coisas, é que precisa-se de informação do trabalhador. A HHS, aqui na CAS, trouxe um device que faz isso aqui, né? Ou seja, ele pega o heart rate, ele pega uma leitura de cerebral aqui, de onda, e ele tem um acelerômetro aqui na lateral para saber se o trabalhador foi atingido ou se ele caiu. Mas como é que isso aqui funciona, né? Então eu tenho esse cara acoplado aqui, veja que é o mesmo device, ele está acoplado já a um capacete. Então a pessoa pode facilmente aqui pegar e colocar esse capacete e fazer o uso disso aqui. Ou seja, a gente está falando de um sensor colocado efetivamente ali no campo, fazendo essa medição, e aí esse cara aqui começa a trazer uma série de dados em tempo real. conectado às vezes a um telefone celular, às vezes a um gateway que está ali, às vezes a outra, né? A gente estava conversando agora há pouco aqui sobre a possibilidade de colocar outro tipo de protocolo. Então, ok, pode ser colocado no dispositivo, né? E eles têm aqui uma gama de informações em tempo real. Ou seja, eu consigo saber exatamente o que está acontecendo, por exemplo, né? Se o trabalhador está com um nível muito elevado, cardíaco, isso pode dar um problema, né? Ou se ele tem ali, né? Alguma outra problemática, uma queda, por exemplo, se ele foi atingido por alguma coisa, em tempo real. E aí eu consigo atuar no problema no momento em que ele acontece. Mais uma coisa que a gente viu aqui também aí para o nosso mercado, né? De utilizar tecnologia, trazer tecnologia aqui para o benefício de pessoas de vidas humanas, né? Que é o que efetivamente, no final das contas, importa bastante, né? E às vezes o que mais importa é a gente estar preocupado com esse tipo de tecnologia, né? Então, mais uma coisa que a gente viu aqui na CES 2022.